Nesse vídeo, uma questão que qualquer um consegue fazer, basta olhar, analisar e depois marcar a resposta. Vamos lá. Qual é a soma dos números que estão dentro do círculo e do retângulo, mas que estão fora do triângulo? Ora, nós temos aqui um retângulo, um círculo e um triângulo. A questão quer os números que estão no círculo e no retângulo. Então, círculo está aqui, retângulo está aqui, mas eles não podem estar no triângulo. Então, teoricamente, nós teríamos esse pedaço aqui, que estão no círculo e no retângulo, só que a gente tem que tirar o triângulo. Tirando o triângulo, sobra o quê? Sobra o número 2 e sobra o número 10. O 10 somado com 2 dá 12. Só isso. Pensou diferente? Marcou outra coisa? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilha esse vídeo com o geral para ver quem acerta esse negócio e quem erra. Até o próximo. Abração. Fica com Deus.